Você por acaso já se imaginou tendo que sobreviver no universo dos SCPs? Com várias anomalias, entidades e coisas sobrenaturais acontecendo a toda hora? Você acha que conseguiria sobreviver? Alguns SCPs podem ser uma ameaça para os seres humanos, enquanto outros podem até oferecer benefícios. Além disso, muitos SCPs são incompreensíveis e têm efeitos imprevisíveis, o que torna ainda mais difícil sobreviver num lugar onde essas criaturas existam. A sua sobrevivência dependeria da sua capacidade de entender, se adaptar e lidar com as diversas ameaças e anomalias que você poderia encontrar pelo caminho. Vamos supor que um ser humano é transportado para um ambiente relativamente seguro dentro do universo SCP, onde ele tem acesso a informações limitadas sobre as anomalias que existem e recursos básicos para sua sobrevivência, como comida, água e abrigo. Considerando que o indivíduo possui conhecimento limitado sobre o universo SCP e habilidades de sobrevivência, ele pode ser capaz de sobreviver por um tempo que pode variar bastante, dependendo das ameaças que cruzarem o seu caminho. Vamos estipular um tempo inicial de sobrevivência de 30 dias. Durante esse período, ele pode explorar o ambiente, aprender sobre as anomalias que estão ali, estabelecer estratégias de sobrevivência e procurar por mais recursos. Mas, conforme o tempo fosse passando, a sobrevivência se tornaria muito mais imprevisível, pois a pessoa poderia encontrar SCPs perigosos, eventos catastróficos poderiam acontecer, eventos aleatórios ou outras ameaças que colocariam sua vida em risco. Portanto, além desse período inicial, a sobrevivência dependeria de uma série de fatores, que seria a mais pura sorte. Habilidades para se adaptar e que ele fosse inteligente o suficiente para sair de enrascadas e evitar problemas. Seguindo estratégias junto com habilidades e, com certeza, muita sorte, a pessoa poderia sobreviver possivelmente anos ou até décadas. Mas, como eu disse, além das entidades perigosas, existem eventos imprevisíveis que poderiam acabar com tudo em milésimos de segundos. Então, para começar com o pé direito e o principal, é estudar e conhecer os SCPs ao seu redor. Aprender sobre os seus comportamentos, pontos fracos e efeitos, pode ajudá-lo a evitar perigos e até mesmo usá-los ao seu favor. Fora que, em um universo repleto de anomalias, é fácil entrar em pânico. Então, no limite do possível, tenta manter a calma e veja cuidadosamente cada situação antes de agir. Seja cauteloso ao explorar novos lugares ou interagir com qualquer objeto desconhecido. Muitos deles podem ser SCPs, e você nem sabe. E muitos deles não são o que parecem. Se possível, encontra outros sobreviventes. Isso vai ser muito importante. Trabalhar em equipe pode aumentar as suas chances de sobrevivência, permitindo o compartilhamento de conhecimento, recursos e evitando que você enlouqueça. Procure também por suprimentos essenciais, como comida, água e abrigo. Além disso, se você encontrar tecnologia ou SCPs úteis, use-os com sabedoria para a sua proteção. Evite ficar num lugar só por muito tempo, especialmente se você perceber que está em perigo. Fique sempre em movimento e esteja preparado para se adaptar rapidamente a novas situações e lugares. Esteja sempre preparado para o inesperado. No universo SCP, as coisas raramente são o que parecem. Então, esteja sempre preparado para lidar com eventos imprevisíveis e anomalias inesperadas. E por último, a sua segurança e sobrevivência devem ser a principal prioridade. É óbvio. De jeito nenhum enfia seu nariz onde não é chamado. E esteja sempre pronto para recuar se uma situação se torne muito perigosa. Não tenta bancar o herói, por favor. Então, as dicas para sobreviver já foram dadas. Mas onde nós poderemos nos abrigar? Com certeza, escolher um lugar bem seguro dentro do universo do SCP é muito difícil. Mas, felizmente, alguns lugares podem ser relativamente mais seguros do que os outros. Como, por exemplo, as instalações de alto nível de segurança, como o famoso Site-19. Algumas instalações da Fundação SCP são projetadas especificamente para conter e estudar anomalias de forma segura. Lugares como esse são o Site-19, que podem ser considerados relativamente seguros. Já que tem medidas de segurança rigorosas e pessoas altamente treinadas para lidar com as anomalias. Lugares distantes, isolados e de difícil acesso podem oferecer algum grau de segurança. Porque tem menos probabilidade de alguém ou de alguma anomalia invadir o lugar. Mas, como eu falo, mesmo nesses lugares, sempre existe o risco de encontrar uma anomalia imprevisível. Outro lugar ideal são áreas que abrigam SCPs do bem ou inofensivos. Lugares que abrigam essas anomalias podem ser consideradas mais seguras, desde que exista um controle adequado sobre elas. Instalações subterrâneas ou fortificadas são uma opção para fazer de abrigo. Essas estruturas podem oferecer proteção adicional contra ameaças externas. No entanto, mesmo nesses lugares, é importante garantir que não exista nenhum risco interno, como vazamentos ou SCPs perigosos se esgueirando pelos corredores. E por último, os lugares mais óbvios são os que estão sob vigilância e controle da Fundação, com soldados e medidas de segurança. Eu acho que deu pra entender que não é nada fácil sobreviver num universo desses. E se dá pra resumir ele sem considerar o termo perigoso, o universo SCP é totalmente imprevisível. Você até pode achar que tá seguro, mas se alguma anomalia imprevisível aparecer, tudo pode ir por água abaixo. E o que você vai precisar, além da inteligência e habilidades, se um dia você der o azar de cair na realidade do universo SCP, é de sorte. Muita sorte. Muita sorte.